Oi pessoal, tudo bem? Vou pintar a parede do orquidário até que enfim cheguei nesse ponto Olha só como que ela tá Eu não vou tirar todas as orquídeas Eu vou tirar todas daqui, ó Vou tirar as vandas E do outro lado Vou tirar essas aqui, ó Essas aqui no meio eu vou deixar Então eu vou tirar aqui agora Aí vou mostrar como que tá aqui Olha quantas horas, são 15 pra 8 da manhã Eu gosto sempre de mostrar o horário que eu começo O horário que eu termino Então é isso, tá bem frio Não vou molhar orquídea nenhuma É... porque eu não gosto de molhar muito cedo Porque tá muito frio Eu gosto de molhar mais ou menos 10, 11 horas Mas como eu vou pintar ali Depois eu vou pensar como que eu vou molhar essas orquídeas Então vão lá tirar Pronto, ó Tá vendo que tem um espaço bom pra trabalhar? Vai ficar tranquilo E a outra parede lá Tá vendo que tem um espaço bom pra trabalhar? Tchau! 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 Gente do céu, o que uma mão de tinta não faz? Olha isso Olha a diferença que já tá Aí eu já falei pra vocês Que as paredes aqui são irregulares, né? Tem buraquinho Mas esse aqui, gente, eu não vou preocupar em tampar, tá? Porque fica aqui no orquidário, recebe água É só pra dar uma limpeza mesmo Mas já deu outra cara Aí eu tô finalizando E os lugares mais difíceis, assim, ó Eu tô indo com o pincel, tá? Ó, esses lugares aí, ó Aí vai tudo no pincel Mas eu vou contar, viu? Já tá assim Outra coisa Tinta é vida, né, gente? Principalmente uma tinta clara Que clareia qualquer ambiente Tô finalizando aqui também, ó Tô encantada O que eu vou fazer agora? Vou deixar secar Não vou passar a segunda de mão, tá? Porque como eu falei Orquidária As orquídeas, né? Tampam tudo Pretendo passar líquibrilho nessa parede aqui, ó Porque aqui vão algumas orquídeas na parede Então eu quero passar líquibrilho Pra proteger mais, né? Pra tinta durar mais tempo Porque eu vou regar Então é isso que eu vou fazer Esperar secar E agora eu vou sair catando alguns cantos Da minha pintura no geral, tá? Lugares onde precisam de mais atenção Porque agora só falta o muro da rua Mas isso eu vou fazer no final de semana Gente, eu tô assim Apaixonada Quinze pra uma Já secou esse muro aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou passar líquibrilho Porque eu tô fazendo alguns ajustes lá atrás no corredor Então enquanto seca o líquibrilho Eu termino lá atrás Ai, gente Eu tô apaixonada Ficou muito bom Muito bom Pra quem não sabe O líquibrilho é um verniz Só que a gente passar na parede Pedra E no primeiro dia que a gente foi usar Cristiano misturou na tinta Eu não vi brilho algum Ele diluiu com água e misturou na tinta Eu não vi brilho nenhum Ai eu resolvi colocar puro Eu também não vi brilho Só que o Adrian Inspirado por mim Também tá dando uns retoques lá na casa dele E ele comprou o líquibrilho E ele também foi usar Misturou Não deu certo Ai ele passou puro A consistência, gente Parece uma cola, ó Ai ele falou que tem que misturar bastante Aqui na lata Ai pega isso puro assim, ó E passa na parede Então é isso que eu vou fazer ali Vamos ver se vai dar resultado, né Não sei se vai dar pra ver A parede tá fosca, tá vendo Deixa eu passar pra lá de cá Acho que dá pra ver, né Que tá fosca Ó Então vamos ver se depois que eu passar o líquibrilho Vai dar algum brilho nela, né Então vamos começar De longe eu já vi a diferença Olha isso, gente Vocês estão conseguindo ver o brilho? Olha aqui Olha lá Nossa, deu certo E olha isso Já tá praticamente seca Adrian, valeu pela dica, viu Deu certo Gostei Deixa eu tirar uma foto aqui Nossa, ficou ótimo Agora eu vou deixar secar bem essa parede aqui, ó Porque como eu falei Aqui eu vou ter que colocar algumas orquídeas Depois eu mostro pra vocês, tá Gente, eu tava aqui fazendo alguns ajustes nessa parede Aqui da lavanderia Por quê? Essa parede é toda complicada Olha só Então Aqui teria que ser refeito o reboco Mas isso é com o dono da casa Mas eu não vou deixar ela suja Então eu resolvi passar a tinta por cima mesmo E tá ficando ótimo, gente Ali, ó Tava muito ruim E agora a tinta já secou Agora eu vou passar mais um pouco aonde precisa E tá finalizado Por enquanto Aos olhos, né, o que eu tô vendo Eu acho que já tá pronto Mas eu ainda vou dar umas olhadas no que precisa Antes de pintar o muro da rua Esse muro aqui também, ó Eu fiz mais alguns ajustes Até esse aqui, ó Tinha ficado perfeito Mas depois que a tinta seca bastante Eu gosto de vir corrigindo alguma coisa E tinha algumas manchinhas aqui Que não estavam me agradando Aí eu consegui cobrir Gente A parede da lavanderia Ficou muito melhor do que eu sonhei Eu vou mostrar depois pra vocês Depois que tiver tudo no lugar Tudo arrumadinho Eu vou ficando por aqui, tá? Então vocês viram aí Pintei a parede do orquidário Passei o liquibrilho ali Já tá seco Agora eu vou vir com as orquídeas Que vão ficar nesse canto aqui Tá? Então é isso, gente Me conta aí O que vocês acharam Eu tô encantada O resultado mesmo Vai dar pra ver Quando tiver tudo arrumadinho Tudo no lugar Mas depois que eu colocar as orquídeas Lá no fundo Colocar essas aqui Aí eu gravo de novo Tá bom, gente? Então é isso Eu vou ficando por aqui Não vou aparecer hoje no vídeo Porque eu não tô em condições Então eu volto no próximo Tá bom? Obrigada, viu, gente? Tchau